E agora, pra encerrar o nosso programa de hoje, em primeira mão, a banda Canela Green vai tocar pra gente a música Nasci Canela Green, com vocês. Muito obrigada, meninos! Maldade, centro sobrilento, eu passo às três da tarde, e o trânsito, o trânsito, o trânsito, eu me consolou É, eu mal, eu cresci aqui Retina louca, aqui não tem fim Não mudou, sai o tempo de ti Não, não, não Ninguém entende por que eu sou assim Porque eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Eu nasci Canela Green Uma pista sem fremagem Pra que ninguém aguenta muito Sem bagagem Dá a lata quebrada, quebram sem verdade Tudo apto até humano, catador Sempre sem bone, pois não é mentira Foi sempre um corre, corre pra tocar no correria Se não só rolar bağa só embaixo de escadarias Se não rola pra qualquer troca ве tudo no vermelho, meu chinês Simbora! Simbora! Simbora Simbora! 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 Retina louca, aqui não tem fim Me falta! Simbora! Vi da akan! Simbora!